Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Eu estou aqui com um gradiente Model 246 e coloquei o título aqui, um equipamento quase novo. Pessoal, estou fazendo esse vídeo aqui, eu já fiz a review do Model 246, mas o Max, que já é um amigo, já é há algum tempo, vários equipamentos dele já vieram aqui para a bancada do VT Audio Vintage, ele me trouxe esse 246, ele tem alguns detalhezinhos ali para a gente resolver, mas nada de extraordinário, digamos assim. Só que o que impressiona é o estado de conservação desse 246, por isso o título e por isso o vídeo. Eu vou mostrar de pertinho para vocês esse equipamento e vocês vão poder constatar que até as tampas estão em um estado de conservação que a sensação que dá é que esse equipamento tem pouco tempo de atividade e não mais de 30 anos, 30 e poucos anos. Então eu vou mostrar ele de pertinho para vocês, as tampas, o painel traseiro, a parte inferior e vocês vão ver o nível de conservação desse 246. As chaves estão firmes, todas elas, os quinobs, as catracas ali, os botões estão soltos, precisos, as teclas aqui de sensibilidade também. Os quinobs, o estado dos quinobs, a serigrafia, o próprio painel, as laterais, os acabamentos plásticos. Pessoal, a etapa de potência é original, tem o circuito Super A presente. Então, realmente assim, o transformador usado nesse cara aqui é um núcleo tipo C. Então é um equipamento assim que eu quero compartilhar com vocês o nível de conservação, ou seja, o estado que ele se encontra. Pessoal, vamos começar pelas tampas aqui. Aqui, ó, tampa inferior, vocês podem ver, inteirinha, bonitinha, sem sinal de ferrugem. Aqui, os pezinhos, também originais. Olha aqui, que bacana pessoal, tá? Só um detalhe aqui, ó, aqui a borracha ela é preta e aqui ela é cinza, certo? Mas vocês podem ver o nível de conservação da tampa inferior. Agora aqui, a tampa superior. Até o carimbo aqui do controle de qualidade aprovado, model 366. Realmente uma coisa fantástica. Olha a parte superior, pessoal. O nível de conservação inteirinho. Até a etiqueta, que é a etiqueta que recomenda que o amplificador seja o último da pilha. Ou seja, fique na parte superior. Olha só. Pessoal, só pra ver o nível aqui, ó. Só pra ter uma ideia dos parafusos aqui, ó. Como estão os parafusos. A gente vai aqui agora para o painel dianteiro. Vocês podem ver aqui a qualidade, a serigrafia, os botões. O acionamento preciso de todas as chaves. O nível de conservação da serigrafia. Olha só. Vamos para a parte interna agora. Placa do controle de volume, teclas. Etapa de potência. Placa do VU. Chave power speaker. Transformador no núcleo tipo C. Speakers, tomadas. É o backplane aí, onde está os RCA's. Placa da fonte pré-de-fono. Só vou girar ele aqui, ó. Pra mostrar a parte traseira. Serigrafia também. 100%. Borne de terra. Os RCA's impecáveis. Pessoal, um outro detalhe, assim, ó. Olha só. Parecem novos aqui os conectores de speaker. E todos eles, ó. Soltinho, ó. Pá. Que maravilha. Parabéns aí ao Max. Pela aquisição desse belo. Amplificador. Pessoal, vou mostrar ele por baixo aqui agora. Ah, mais um detalhe. Pessoal, o cabo AC original. Olha o estado do plug. Olha só. Flexível. Agora aqui a parte de baixo, ó. Aqui é onde fica o transformador. E aí a placa principal. A gente percebe o painel de alumínio. Inteirinho. Os parafusos, pessoal. Olha só. Nenhum ponto de ferrugem. A lateral. Olha que bacana. O acabamento plástico. O outro lado tá idêntico. Belíssimo. Equipamento. E... Um amplificador potente. E com todos esses recursos. Superar. E nesse nível de conservação. E muito importante, né, pessoal. Que... Com certeza. É fundamental para esse amplificador aqui. O estágio de saída. É original. Então vocês podem ver lá. Pela quantidade de transistores ali, ó. Pela posição na serigrafia. Ele tem o circuito Super A presente. Mais uma vez. A qualidade do Kenobi. Fantástico. Limpinho. Sem sinais. Sem sinais. Realmente uma coisa bastante rara. Essas teclas aqui também, pessoal. Olha só. Funcionamento preciso, suave. As chaves bem firmes. E... Bacana. Show de bola. Mais uma vez aí. Parabéns ao... Ao Max. Por essa... Aquisição. Fantástico. Aí... Quero compartilhar aí com vocês... Esse clássico aqui, né. É um clássico aí do... Do áudio... Nacional. Bom... Pessoal. A gente vai ficando aqui. Com... Com esse vídeo... Demonstrativo, né. Apresentando pra vocês. Um amplificador aí. Com... Mais de três décadas de... De construção. De fabricação. E nesse nível... De conservação. E... Cuidado. Que legal. Mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns... Ao Max. E agradeço ele. Deixar aqui comigo. Poder fazer a revisão. E fazer esse vídeo aí... Pra vocês. Ok? Pessoal... Não esquecendo as nossas causas. CVV. Centro de Valorização da Vida. 188. Ligação gratuita. Se possível. Sejam voluntários. Certo? 24 horas por dia. 7 dias na semana. Ligação gratuita. Ok? CVV. Centro de Valorização da Vida. Nossa causa animal. Adote. Seja consciente. Faça parte dessa corrente. Dê uma ajuda. Um amiguinho de rua. Toda vida merece consideração e respeito. Tem a nossa Prisma Discos aqui em Canoas. Discos, fitas, CDs, DVDs e afins. Fácil de achar a Prisma Discos aqui no centro de Canoas. Só digitar a Prisma Discos na internet ali e aparece todos os contatos da Prisma Discos. Também não esquecendo o Ok Gás. Solução em Gás Natural e GnP. Da manutenção ao projeto. GnP e Gás Natural. Ok Gás. Bom, pessoal. Maneira de ajudar o canal. Através da chave Pix. WalterTitz. RoboteMeio.com Qualquer valor dá uma força tremenda aqui pro canal. Não esquecendo, tem um review especial ali pra quem é membro vintage plus, do grande, belo e de várias, de qualidade, de vários recursos, o Grainos LR4000. Tá fabricado pela Lambda. Ali eu fiz um review especial pelo equipamento 100% funcional que ficou e também com o estado de conservação assim espetacular. Com uma dica de manutenção. Então, quem quer assistir ali, seja um membro vintage plus, apenas R$5,99 ao mês. É um review especial em agradecimento aí a todos os membros do canal e em especial os membros vintage plus. Um agradecimento aí pela força que tem dado até agora. Certo? Bom, pessoal, ative o sininho pra receber as novidades, dê o seu like, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição. Mais uma vez, grato por todas as participações e até o próximo vídeo.